O meu orgulho me tirou do jardim Tua habilidade colocou o jardim E se eu me der por meio, a troca do amor eu falharia Mas o amor não se compra, nem se merece O amor se ganha, de graça não recebe Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Tua habilidade colocou o jardim E se eu me der por meio, a troca do amor eu falharia Tua habilidade colocou o jardim 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 Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares